Olá, bom dia a todos! Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos encerrar o estudo da terceira geração modernista, ou geração de 45, ou pós-modernismo, como vocês preferirem. Lembrando só que nós já estudamos na aula passada sobre Clarice Lispector, e na aula anterior nós estudamos sobre o João Guimarães Rosa. Hoje nós vamos estudar sobre João Cabral de Melo Neto e também a modernização do teatro brasileiro. Gente, eu trouxe essa frasezinha do João Cabral de Melo Neto, que eu acho muito legal, e ela revela o que ele é de verdade. Então ele diz assim, para mim, a poesia é uma construção, como uma casa. A poesia é uma composição. Quando digo composição, quero dizer uma coisa construída, planejada, de fora para dentro. Vou fazer uma poesia de tal extensão, com tais elementos, coisas que eu vou colocando como se fossem tijolos. É por isso que eu posso gastar anos fazendo poema, porque existe planejamento. Então, gente, vejam, ele é contra o sentimentalismo, porque ele trabalha a linguagem, a poesia, de que forma? De forma bem construída. Ele constrói a poesia, como se fosse uma casa. Você vai colocando tijolinho por tijolinho e vai construir a casa. Ele diz o quê? Colocando palavra por palavra, o poema é construído. Ele é chamado também de poeta engenheiro, porque ele trabalha a linguagem dessa maneira. O que eu falei do sentimentalismo? Ele combata o sentimentalismo na sua obra. Ele também, ele defendia o trabalho objetivo com a linguagem, diferente do que os outros autores fizeram. até porque a terceira geração modernista é caracterizada por isso. Cada autor tem características próprias. Ele tem um senso apurado de construção, é o que eu acabei de falar, um poeta engenheiro. Domínio técnico e informal da linguagem, clareza e rigor. Gente, essa partezinha aqui, domínio técnico e formal da linguagem, ele trouxe, sabe da onde? Lá do parnasianismo. Ele pegou algumas características parnasianas, mas, que fique bem claro, ele não volta ao parnasianismo. Ele pega essa característica de ter rigor formal. Ele gosta de algo formal, porque ele tem características de engenheiro, lógica, ele usa. Então, é muito característico ele fazer isso na sua obra. Também trabalha com a metalinguagem, ele se preocupa muito com a composição do poema, por isso que ele diz que ele pode levar anos para fazer um poema, mas que ele sabe que saiu da onde? De fora para dentro. Ele pensa na palavra que ele coloca. Gente, ele diz assim, escrever é estar no extremo de si mesmo. Ele escreveu todas essas obras, consideração sobre o poeta dormindo, pedra do solo, engenheiro, cão sem plumas, o rio, o quaderno, poemas escolhidos, a educação pela pedra, morte e vida severina e outros poemas em voz alta, museu de tudo, a escola das facas, a greste, alto do frade, crime na calha e relator e Sevilha andando. É, andando. Gente, nós vamos trabalhar uma obra dele, que é a obra Morte e Vida Severina, que é a obra mais importante que ele teve, que cai bastante no vestibular, inclusive quem não leu ainda, gente, é uma leitura, além de ser interessante, é importante para o conhecimento de vocês e para o vestibular. Então, o que ela tem de importante nessa obra, gente? Ela é chamada de Alto de Natal Pernambucano, né? E retrata a vida do Severino. Quem é o Severino? O Severino é um personagem que representa toda uma história, todo um grupo de pessoas. Quem é esse grupo? O grupo de pessoas que sai do Nordeste, que sai do interior, que sai do lugar, da seca, da desolação, em busca de uma vida melhor, né? Que a gente já viu bastante obras que falam sobre isso. E essa também é uma obra que retrata essa história. Por que Alto de Natal? Porque é uma história que remete ao nascimento, né? Depois a gente vai entender melhor ali no finalzinho, tá? Ele é escrito em redondilhas maiores. O que são redondilhas maiores? São sete sílabas poéticas. Lembram lá, gente, que no primeiro ano do ensino médio, nós trabalhamos com essa divisão silábica nos poemas, né? Que é diferente. Então, se chama escansão, né? Então, o que a gente faz? A gente conta até a última sílaba forte da palavra, do verso, e a gente une, né? Tem duas vogais, uma forte e uma fraca, a gente une as duas. Não faz a separação como a gente tem na língua portuguesa normal, certo? Então, são sete sílabas poéticas. O ritmo remete à fala. Por quê? Para se tornar mais prazeroso, mais agradável e até porque ele cuidava muito do que ele colocava pra transmitir essa ideia que ele gostaria de transmitir na sua obra. Né? Então, como eu falei, né? O retirante Severino representa essa sociedade dificuldade de pessoas, esse grupo de pessoas que vai para um... em busca de uma vida melhor. Aí, o que acontece? Ele chega no Recife. Só que quando ele chega lá, não é bem como ele achou que seria, né? Ele também viu que ali iam ter dificuldades e pra ele ia ser difícil. E o que acontece? Ele vai até o Mangue. E lá no Mangue, ele vai tentar tirar a sua vida. Foi com a cabeça feita de fazer isso. Só que, lá, ele encontrou o Mestre Carpina. E o Mestre Carpina era o José, né? O nome dele era José e ele era carpinteiro. E eles começaram a conversar. Nesse momento da conversa dos dois, chega alguém, chega alguém e relata o nascimento do filho do Mestre Carpina, né? Então, gente, esse nascimento é o que traz a ideia pro Severino pra ele não cometer o suicídio. Então, ele pensa o que? Opa! Uma criança nasceu, né? Uma criança representa o que? A vida, né? Aí ele lembrou do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, né? Ele trouxe essa renovação, essa esperança. Então, como essa criança representou pra ele também, nesse momento, um momento difícil, crucial da vida dele, representou o que? Representou o momento em que ele caiu em si e pensou assim, não, a vida tem esperança. Eu vou correr atrás dos meus sonhos e ele acabou desistindo da ideia de ser matado. Gente, essa história é muito bonita, por isso o Alto de Natal Pernambucano, o milagre da vida, né? A vida que renasce, a vida que se revela pelo nascimento de uma criança. Então, a modernização do teatro brasileiro é outro item que nós temos ali no nosso estudo que vocês vão encontrar na página 41, tá? Então, vocês podem acompanhar ali. Gente, qual era o objetivo do teatro nessa época? Eles queriam se desvincular do teatro europeu, eles queriam fazer algo diferente e nesse fazer algo diferente apareceu a obra O Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, outra obra que eu já vou dizer pra vocês, cai na UEPG. Então, gente, leiam essa obra, é importantíssima a leitura, tá? Por quê? Porque ela traz algo novo na literatura, ela traz essa evolução da modernidade do teatro. Eles trazem pra essa obra as técnicas cinematográficas, eles colocam no palco a posição de três planos dramáticos diferentes, né? Então, nós temos os traços da alucinação da personagem principal, os traços da sua memória e a realidade em setores distintos do palco, mas todos eles se entrelaçam pra contar a história da personagem. É bem interessante, gente, eu não vou falar sobre essa obra porque eu quero que vocês leiam pra gente discutir quando a gente voltar, porque ela é uma obra que abre bastante debate em relação tanto ao tema, ao conteúdo, quanto as questões do vestibular que a gente pode trabalhar depois daí. E, em 1944, nós temos também o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, então, o negro, ele começou a buscar também o seu espaço nesse momento na parte do teatro, por quê? Porque ele queria reabilitar a herança cultural, essa identidade e essa valorização social que eles deveriam ter. Então, os atores, os diretores, as pessoas que participavam tanto da produção quanto da exposição desse teatro, elas eram negras, tá? Então, essa foi algo de modernização no teatro, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu quero que vocês abram a página do livro de atividades lá na página 11. Gente, lá na página 11 do livro de atividades nós vamos encontrar uma questão que vai resumir toda a terceira geração. Então, assim, eu deixei em negrito ali pra vocês essas palavrinhas pra vocês entenderem por que é falso e por que é verdadeiro. Então, ó, no primeiro, a produção desta época reflete os questionamentos, rupturas e indefinições sociais resultantes da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Gente, essa questão é o quê? Verdadeira. Por quê? Porque essas rupturas, né, eles queriam essa ruptura com a primeira, com a segunda geração, com os modelos que estavam sendo trazidos e essas indefinições sociais. Qual é o papel do homem na sociedade? Qual é o papel que o homem está buscando na sociedade? Então, é verdadeiro. A segunda, quanto à forma, percebe-se a busca por uma escrita mais apurada. Cada autor se concentra em suas potencialidades artísticas com o intuito de desenvolver um estilo próprio. Também é verdadeira. Lembram que eu falei para vocês, embora seja uma geração específica, são três autores mais importantes e cada um com estilo próprio. Então, é verdadeiro. C. Embora seja difícil estabelecer relações temáticas quanto à produção desse período, pois cada autor caminhou de modo autônomo, individual, é possível afirmar que um dos temas mais recorrentes é a problematização da identidade dos sujeitos. Também é verdadeira. Falou novamente de cada um usar a sua estrutura, a sua forma de escrever, mas ambos buscavam essa problematização, refletir sobre essa problematização. Então, também é verdadeiro. A próxima, assim como a primeira geração modernista, esse período de renovação literária tem como marca a chamada consciência estética, ou seja, valorização do trabalho mais apurado com a linguagem literária. gênero, não é igual à primeira geração. Cada geração tem características específicas. A primeira era a negação do parnasianismo. A segunda já foi a observação do ser humano visto sob o enfoque da sociedade. E aqui nós buscávamos cada um com estilo diferente. Então, essa é a falsa. E o quinto ali, entre os escritores que aderiram à escrita mais tradicionalista era Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Falso também. Por quê? Porque quem era tradicionalista? O João Cabral de Mello Neto que nós vimos que é o poeta engenheiro. Certo? Gente, agora com vocês. Eu quero que vocês realizem para mim as atividades da página 40, da página 41 e da página 44. Então, 40, 41 e 44. Vocês vão tirar uma foto dessa atividade e vão enviar no grupo da sala para eu poder validar essas atividades. Certo? Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.